É necessário você preparar seu amor Arrumar sua cama, fazer sua chama Para me receber nesta noite Para não perder mais pessoas Para se proteger disso tudo o seu povo E que vai nos fazer Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se espalhar a paz em teu chão Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se espalhar a paz em teu chão É importante você me saber Acolher o teu corpo em você Minhas perdições de querer Me deitar ao seu lado de noite Me deixar que a paixão me domine Um abraço preto Ser mais forte do que as três Que me prendem a você É importante você me saber Acolher o teu corpo em você É importante você me saber Acolher o teu corpo em você E deitar ao seu lado de noite E deixar que a paixão me domine Um abraço preto Ser mais forte do que as três Que me prendem a você E deitar ao seu lado de noite 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 Obrigado.